olá pessoal seja muito bem vindo aqui ao canal artrite reumatoide muito além das juntas está tudo bem com vocês espero que vocês estejam super bem hoje vou falar um pouquinho gente sobre as palmilhas ortopédicas tem muita gente que tem dúvida em relação a elas e sabem que elas fazem um benefício bárbaro pra gente que tem as dores nos pés causada e pelas doenças reumáticas né se você tem interesse em saber a respeito das palmilhas ortopédicas eu te convido agora para assistir esse vídeo até o final depois eu volto pra gente comentar um pouquinho mais tá bom então vamos lá saber um pouquinho mais sobre os benefícios das palmilhas ortopédicas bora lá você sente incômodo nos pés ao final de um longo dia ou na prática dos exercícios você percebe que tem algo sempre desconfortável né muitas pessoas convivem com esse tipo de problemas mas não sabem para que serve as palmilhas de silicone alguns já ouviram falar sobre esse acessório porém ainda nem consideraram utilizar para aliviar as suas dores na verdade a ortese plantar ou palmilha ortopédica é uma sola relativamente rígida colocada dentro dos calçados para melhorar aí a problemas posturais ainda existe as opções siliconadas que são mais prática por dia a dia quer saber um pouquinho mais sobre o assunto então vamos falar um pouquinho mais sobre essa palmilha e que é muito boa para a gente que tem dor principalmente nossos pés óbvio como escolher a palmilha ideal deve se proporcionar o melhor suporte possível tá no arco plantar essa alva ele vai alterar a inclinação das articulações localizada entre os ossos e vai aliviar a tensão sobre os músculos que vai promover o equilíbrio durante a pesquisada no entanto para poder obter melhores resultados é preciso ter atenção na hora de comprar a sua uma boa palmilha ortopédica será feita a partir de informações a respeito do seu número de calçado da região do apoio plantar do seu peso e da conformação do pé que é uma diferença de design em caso de tratamento para pés chatos ou cavos tudo isso é muito importante para que a solução oferecida pelo acessório seja mais apropriada para cada problema afinal pouco adianta usar uma palmilha que não atende às suas necessidades não é palmilha de silicone ou ortopédica se você for procurar sobre o tema vai você vai notar que existe no mercado as palmilhas ortopédicas ea de silicone embora sejam parecidas cada uma é dedicada para situações distintas feitas a partir de materiais siliconado a alternativa de silicone serve como aí um amortecedor entre os pés vai aliviar o impacto sobre as articulações e vai prevenir o aparecimento de problemas ortopédicos pessoas cuja a rota inclui aí longas jornadas andando a pé ou ficando em pé como pessoas que trabalham no balcão enfermeira professores enfim caso as dores sejam aí instalados e você tem seu diagnóstico com pecavo dolorido da artrite joanete calosidade esfacite plantar tendinite do tendão de aquiles canelite entre outros problemas que acomete o pé e as pernas a sua escolha deve ser palmilha ortopédica ela tem capacidade corretiva e a feita sob medida pode atenuar aí ajudar no tratamento de qualquer forma é essencial buscar a avaliação de um profissional especializado antes de decidir por conta própria qual delas comprar inclusive essa atitude evita que você corra o risco aí de prejudicar ainda mais o seu quadro de saúde seu quadro aí de artrite ou outra comodidade tá bom a palmilha pode curar o meu problema não embora a eficiência da palmilha e ortopédica varia de pessoa para pessoa a maior parte dos estudos têm demorado a sua eficácia no tratamento para aliviar as enfermidades a embora tudo isso possa ajudar essas pesquisas mostram melhorias em casos de pecavo dolorido melhora muito a no a sola do pé de pessoas com artrite joanete a questão é que normalmente o tratamento para essas enfermidades dos pés inclui outros recursos o que nem sempre é cumprido aí pelo paciente isso é apenas uma família que ela não vai poder resolver completamente o seu problema mas pode ter certeza que vai aliviar muito por isso é imprescindível que o uso seja recomendado por um médico o médico ele vai dizer quanto tempo a palmilha deve ser usada até que o próprio corpo se adapte a um novo estilo de pisada enfim é importante todos esses tipos de avaliação em relação à palmilha de silicone é uma opção ortopédica ela requer um acompanhamento do médico ela pode ser adquirida para prevenir complicações relacionadas óbvio a saúde do pé diante disso é bom procurar orientação de um profissional de qualidade aí porque é importante e imprescindível evitar os problemas tá vai melhorar a postura quem tem o costume de passar grande parte do tempo em uma mesma posição sabe como é necessário ter uma atenção redobrada com relação à postura especialmente aquelas pessoas que fica muito tempo em pé uma hora ou a outra vai sentir as consequências essa situação vai amenizar muito o tipo de pisada e favorecer um andar mais desregulado sobrecarregando mais algumas regiões do que as outras logo uma boa maneira de melhorar tudo isso contexto é usando a palmilha tá bom espero muito que vocês tenham gostado quiser saber mais deixa aqui nos comentários deixa seu like e até o próximo artrite hematóide muito além das juntas tchau tchau bom pessoal vocês tiraram a dúvida aí em relação às palmilhas ortopédicas viu só que bacana eu vou ver se eu encontro essas palmilhas ortopédicas que possa comprar pelo site se eu encontrar eu coloco aqui na descrição do vídeo e nos primeiro comentário fixado também na descrição tá aqui embaixo primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo junto com as redes sociais do artrite se você é a primeira vez é que tá vendo o vídeo tá seja muito bem vindo eu vou deixar todas as redes sociais do artrite aqui nos comentários fixado no primeiro e também na descrição do vídeo tá a gente tem o grupo do whatsapp tem o grupo ea paz no facebook twitter instagram então você encontra o artrite hematóide muito além da junta em todas as redes sociais tá e deixando a sua dúvida o seu comentário seu compartilha compartilhamento aí compartilhe com a gente as suas informações as suas dúvidas os seus tratamentos que você faz outras pessoas vendo vídeo elas podem aí também tirar suas dúvidas a respeito do seu comentário tá os vídeos gravados é de segunda a sexta-feira as oito da noite e tem a live as oito da noite onde eu interajo ao vivo onde a gente pode tirar dúvida ao vivo tá então não esqueça em as oito da noite aqui a live tá gente tá todo mundo bem como que vocês estão aí espero que vocês estejam super bem gente espero que vocês estejam gostando aí do blog tá fazendo com o maior carinho pra vocês aí deixando muito like visualizando e deixando comentário ajuda bastante tá gente deixa eu só um resuminho aqui para incrementar complementar o vídeo da palmilha ortopédica ela é uma boa maneira de evitar as dores que frequentemente são sentidas nos pés depois de um tempo será possível perceber também como as dores nas costas no quadril nas pernas diminui isso utilizando a palmilha ortopédica tá isso acontece porque um controle maior sobre o movimento dos pés é criado junto a uma boa postura tá viu só que legal lembrando gente que é antes de você comprar a palmilha comentar isso com seu médico tá ó doutor eu comprei uma palmilha e levar mostrar pra ele né ó doutor eu comprei essa palmilha ortopédica tal 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 tá eu vou procurar aqui e depois eu deixo o link pra vocês aí acessarem e ver tá gente gente lembrando que os comentários eu só consigo responder gente nos finais dos vídeos pra quem não conhece como eu tenho uma artrite já bem bem avançada e bem deformada é eu tô respondendo os vídeos não consigo responder os vídeos digitando então eu procuro responder no final dos vídeos tá eu acho mais bacana sabe tem aquela coisa de estar mais presente entre aspas tá bom quero mandar um beijo pra Aline Pereira beijo Aline tudo bem meu amor que ela comentou aqui no vídeo no vídeo sobre a psoriase que ela falou que parabéns pelo seu canal você grava muito bem viu parabéns pelo seu canal também também sou youtuber é nós beijo Aline obrigada tá meu amor quiser deixar o seu link nos comentários do seu canal fica à vontade tá força e felicidade pra você pra minha querida Helena Barbosa que também comentou no vídeo da psoriática ela boa noite Renata bom final de semana beijos pra você meu amor a Sandra Souza também no vídeo da psoriásis ela falou eu tenho psoriásis há 25 anos acabei de passar no reumatologista porque estou com muita dor nas articulações já tem olha gente beijo Sandra força aí meu amor obrigado gente por vocês estarem sempre comentando por isso que eu peço vamos comentar bastante nos vídeos tá porque é um jeito também de eu tirar minhas dúvidas junto com vocês a gente tá gente a gente tá aqui pra se ajudar o canal do artrite é isso é pra gente se ajudar compartilhar informações tirar dúvidas né tamo junto no mesmo caminho aí gente a gente não pode desanimar beijo Sandra quero mandar um beijo pra acho que é Jennifer Monte é isso Jennifer ai desculpa se eu pronunciei errado tá Jennifer acho que é Jennifer ela comentou aqui no vídeo também da psoriática ela falou assim eu tenho no solado dos pés muita dor e coceira ai força aí Jennifer também tem no solado dos pés beijo obrigado por você comentar aqui tá um beijo pra Gleice Dias beijo Gleice que ela falou que eu não respondo eu não consigo responder digitando Gleice me desculpa tá meu amor mas vou responder o que você perguntou aqui deixa eu ver o que a Gleice perguntou eu tenho artrose na mão será que eu consigo auxílio doença ou LOAS consegue sim tem que tentar tenta aí eu acho eu acredito que o LOAS seja mais fácil de você conseguir Gleice tá eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo falando sobre LOAS mas aí depende de cada cidade mas não vai desistir consegue sim tá depois você me fala tá beijos boa noite pra você Gleice Dias um beijo pra Maria Clara Santo que ela comentou no vídeo que eu fiz sobre artrite juvenil se eu não me engano ela falou olá boa noite boa noite boa noite Maria Clara ela falou eu tenho uma filha de 11 anos tem artrite hematóide senti muita dor posso tentar dar entrada no INSS no LOAS obrigado boa noite pode sim Maria Clara oh meu Deus criança com dor gente eu não aguento eu sou adulto eu posso tentar aguentar mas minha criança com dor ninguém merece força aí um beijo pra você e pra sua filha Maria Clara tenta lá que você consegue sim pelo LOAS eu acredito que seja bem mais fácil entre aspas do que é pelo algum auxílio auxílio dessas coisas acho que pelo LOAS é mais fácil tanto que nem eu falei pra você Maria Clara como pra Gleice Dias tá depois vocês me contam gente vão lá no grupo do WhatsApp lá fica mais fácil de eu ver de eu falar com vocês tá beijo Maria Clara com Deus um beijo pra sua filha para sua filha ela tem a idade da minha filha beijo no seu coração meu amor a Sidneya comentou acho que foi no vlog gente esse vlog eu acabei tendo que colocar ele só para os membros do canal se você não é membro do canal tá aqui escrito seja membro aí ajude aí o canal a crescer eu tive que colocar nele eu vou ver se eu volto a colocar para o público mas tá meio complicado tá ela comentou aqui oi Renata depois de tomar remédio remédios fortes e sem sucesso esse remédio vem acabando com o meu estômago fígado e sem falar que não melhora o nada tem dias deixa eu ver que a Sidneya comentou mais aqui tem dias que choro de tristeza ao meu Deus deixa eu ver que tem uma tá vamos ler vou ler agora completinho a Sidneya Almeida comentou lá no vlog né sobre a minha artrite tá ativa e o raio-x do pulmão ela falou depois de tanto de tomar de tanto tomar remédios fortes e sem sucesso esses remédios vem acabando com o meu estômago e fígado e sem falar que não melhoro nada tem dias que choro de tristeza eu tenho artrite reumatória de fibromialgia mas tem muita fé em Deus como todos que sofrem também acaba aprendendo a ter de tanto sofrer e resolvi diminuir os remédios que o médico passou e agora comecei a tomar suplementos orgânicos ela falou que é o garlic da Nutrilli que é alho concentrado quem quiser saber os inúmeros benefícios deles é só pesquisar no youtube ele combate as inflamações da artrite hematóide e é mais dois suplementos só bençãos esses mais dois suplementos são calmag e da Liliplus acho que é isso ó meu amor beijo Sidney obrigado obrigado por você compartilhar tá começando a melhorar tomara que tenha ficado melhor tá meu amor força e obrigado Sidney por você compartilhar e desabafar aqui no canal todos são bem vindos pra desabafar e comentar no canal beijo meu amor fica com Deus Sidney eu vou responder agora todos eu gosto de responder todo mundo deixa eu ver quem mais quero mandar um beijo pra Léia Santos beijo Léia quero mandar um beijo pra pra Marta Bete beijo pra Eliana Moreira beijo deixa eu ver quem mais aqui é muita gente eu fico muito contente de responder todo mundo a Mara Maia beijo Mara Maia fica com Deus meu amor como que você tá tá tudo bem contigo gente é muitos comentários a Dona Fran Dona Fran beijo pra senhora tá tudo bem deixa eu ver quem mais gente que eu posso aqui dar um beijo pra finalizar o vídeo eu gosto muito de comentar com todo mundo a Maria Graça beijo Maria Graça tá tudo bem com você meu amor eu deixo anotadinho aqui gente pra ficar fácil de falar com vocês gente lembrando que tem as redes sociais aqui embaixo tá a Ziza beijo Ziza a Lourdes Gonçalves da Silva nossa a Lourdes Gonçalves tá brava ela falou que achei uma pois tenho essa doença ai Lourdes é horrível eu sei vou sair meu amor é horrível horrível mas a gente tem que entregar na mão de Deus beijo pra Suzane de Deus lá no Rio Grande do Sul beijo Suzana a Elizabeth Campos boa noite meu bem tudo bem contigo meu amor beijo pra Adélia Maria e é isso gente a Maria Augusta também beijo Maria Augusta Matos beijo pra você fica com Deus todo mundo gente todo mundo a gente não pode perder a fé a gente não pode perder a esperança das coisas boas da vida eu sei que tem dica a gente tá numa dor terrível a gente quer brigar atingar um monte de coisa mas a gente não tem que refletir isso pra outras pessoas tá gente a gente tem que refletir só pra gente mesmo se olhar no espelho e falar eu sou mais forte que essa dor eu sou mais forte que qualquer tipo de artrite qualquer tipo de reumatismo eu sou mais forte tá eu aprendi com isso ninguém ninguém é obrigado a ficar vendo você reclamar de dor ninguém é obrigado a ver você ficar falando o tempo todo mas eu acho que tem que ter o respeito né e é isso gente eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês que sempre estão aqui interagindo no canal muito obrigado gente lembrando do jóia de comentar bastante tá se você não é inscrito se inscreva pra você fazer parte aqui do canal tá bom se eu não me engano na Aline né Aline deixa o link do seu canal aqui compartilha com a gente pras meninas verem tá força e sucesso aí pra você e é isso gente eu quero desejar um bom final de semana a todos que Deus abençoe sua casa o seu lar que só entre coisas boas e que essa inflamação vai diminuir e com a fé e esperança quem sabe um dia tenha cura né e todas nós sermos beneficiadas com essa glória aí sempre de cabeça erguida eu sei que não é fácil a gente tem dores tem disposição tem tristeza depressão estresse tem tudo mas acima de tudo a gente tem Deus né então vamos pensar nisso e é isso gente eu volto no domingo com a live gente vocês estão em conto marcado comigo às oito da noite se você tem dúvida tem informações que quer compartilhar a respeito de doenças reumáticas ou qualquer outra vem na live ao domingo aqui às oito da noite que eu te convido para participar vamos interagir vamos focar aqui no canal artrite reumatóide para a gente poder crescer mais tá então às oito da noite você tem um encontro marcado comigo aí para a gente discutir ao vivo aí sobre as doenças reumáticas e outras doenças relacionadas tá bom um beijo no coração de vocês e eu volto segunda-feira com os vídeos gravados como eu já havia dito tá deixa eu só arrumar aqui com os vídeos gravados aqui às oito da noite e também tem os vlogs gente vão assistir meus vlogs engraçados aí tá bom meu segundo canal também tá aqui pessoal de beleza vai lá beijo no coração de vocês fiquem com Deus eu volto no domingo para a gente conversar ao vivo e também na segunda na terça na quarta na quinta na sexta beijo vai com Deus beijo tchau tchau tchau